A mensagem é para você, que deixou Jesus. Eu fiquei sabendo, que você saiu, do meio dos crentes. E sua vida, não parece vida, e indiferente. Você é bem triste, pois a alegria, em ti não existe. Pois você era um jovem muito alegre, e hoje tão triste, e a sofrer. Oh meu amigo, venha a ser da Cristo, em qualquer tempo. Pois você não sabe, quando vem a morte, se hoje morrer diz, para onde vais. Mas ainda é tempo de se arrepender, pois Jesus Cristo, Ele está pronto a te defender. Para te dar a paz e também o amor. Oh meu amigo, oh meu amigo. Jesus Cristo disse, que Ele dá fé. Que ninguém se perca, pois venho buscar, e também salvar, o pobre perdido. Mas o inimigo, Ele não quer, que o homem se salve. Pois Ele quer destruir sua vida, e também levar-te, para o abismo. Oh meu amigo, oh meu amigo, vem a ser da Cristo, em qualquer tempo. Pois você não sabe, pois você não sabe, quando vem a morte, se hoje morrer diz, para onde vais. Mas ainda é tempo de se arrepender, pois Jesus Cristo, Ele está pronto a te resolver. Eu te dará paz e também o amor. Aleluia! 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 Obrigado.